Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense, bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa, o blog do Edson Silva, na Rádio Assunção Cearense. O presidente Lula está chegando aos Estados Unidos para fazer amanhã, na sede da ONU, o discurso que tradicionalmente faz um presidente brasileiro. Na comitiva oficial de Lula, grande, realmente, são muitas pessoas, três cearenses. O governador Helmão de Freitas, que chegou ontem de viagem oficial de dez dias à China. E mais, a senadora Augusta Brito e o senador Cid Gomes, além do deputado federal José Guimarães, líder do governo na Câmara Federal. Antes de dirigir-se aos Estados Unidos, o presidente Lula esteve, no último fim de semana, em Cuba, onde participou de um encontro do chamado 77, os países mais pobres do mundo. Lá, Lula voltou a falar em desigualdades. A governança mundial segue assimétrica. A ONU, o sistema Bretwoods e a OMC estão perdendo credibilidade. Não podemos nos dividir. Devemos forjar uma visão comum que leve em consideração as preocupações dos países de renda baixa e média e de outros grupos mais vulneráveis. É estratégico que o G77 tenha, pela primeira vez, dedicado uma cúpula ao tema da ciência, tecnologia e inovação. Nos últimos anos, tivemos um aumento na proporção do PIB mundial investido em pesquisa e desenvolvimento. Mas essa elevação não ocorreu de forma uniforme. A América Latina e o Caribe e a África subsaariana foram na contramão dessa tendência. Outras desigualdades persistem. É desanimador que as mulheres perfaçam somente 31% do total de pesquisadores. Precisamos reforçar nossas reivindicações à luz da Quarta Revolução Industrial. Avanços como a computação em rede, a inteligência artificial, a biotecnologia de ponta e a digitalização trazem possibilidades que há poucas décadas nem imaginávamos. Mas essas inovações possuem efeitos colaterais ameaçadores. As grandes multinacionais do setor de tecnologia possuem modelos de negócios que acentuam a concentração de riquezas, derrespeitam as leis trabalhistas e, muitas vezes, alimentam violações de direitos humanos e fomentam o extremismo. Corremos riscos que vão da perda de privacidade ao uso de armas autônomas, passando pelo viés racista de muitos algoritmos. O projeto de diretrizes globais para a regulamentação de plataformas digitais da Unesco equilibra a liberdade de expressão e o acesso à informação com a necessidade de coibir a disseminação de conteúdos que contrariam a lei ou ameaçam a democracia e os direitos humanos. A reforma política já aprovada na Câmara dos Deputados está no Senado, onde tramitará sem a urgência imposta na Câmara. Tanto que o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado da República, na última semana, disse, conforme publicado neste blog, que a matéria terá sua discussão normal e não há compromisso de antecipar a sua tramitação, com o objetivo de que as mudanças do projeto contido já sejam aplicadas nas eleições do próximo ano. Pela Constituição da República, qualquer alteração na legislação eleitoral só poderá ter vigência um ano depois de ela ter sido devidamente aprovada. O que significa dizer que, se os senadores insistirem no projeto da Câmara, terão que votá-lo até o dia 5 de outubro próximo, porque a eleição do próximo ano será, a votação, aliás, do próximo ano, será no dia 6 de outubro. Portanto, para valer em 2024, a nova lei terá que estar aprovada até o dia 5 de outubro próximo. O relator da matéria do Senado é o senador Marcelo Castro. Hoje cedo, em entrevista à CBN, ele, embora tenha elogiado o trabalho da Câmara dos Deputados, repetiu o que dissera na semana passada o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em relação a não se ter pressa na aprovação da matéria que possa valer para as eleições do próximo ano. O noticiário oficial do Senado sobre este assunto também não fala em urgência. Stephanie. Olá, Edson. Olá, internautas do blog do Edson Silva. A minha reforma eleitoral, aprovada pela Câmara, pode levar mais de duas semanas para ser votada no Senado Federal. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que vai encaminhar o projeto para a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, onde já tramita a proposta de reforma do Código Eleitoral. Não podemos produzir uma legislação na pressa. Não haverá nenhum assodamento, afirmou Pacheco, na última quinta-feira. Ele disse que caberá ao relator do novo Código, o senador Marcelo Castro, do MDB, e aos demais integrantes da CCJ, decidir como vai tramitar a mini-reforma eleitoral. Marcelo Castro disse que as mudanças propostas pela Câmara significam avanços na legislação eleitoral e que serão bem recebidas no Senado. No entanto, o senador ponderou que o objetivo dos deputados federais é que as mudanças da mini-reforma possam valer para as eleições de 2024. Mas, para isso, a proposta tem que virar lei pelo menos um ano antes do pleito, ou seja, até dia 6 de outubro. Isso porque a Constituição prevê que a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. É o chamado princípio de anualidade eleitoral. A minha dúvida é se nós teremos tempo hábil para aprovar tudo até o dia 5 de outubro, para que possa vigir na próxima eleição, disse o relator. Bom, tudo indica que essa matéria que foi aprovada com, como nós dissemos aqui, urgência, urgentíssima, na Câmara, não será votada no Senado a tempo de valer para as eleições do próximo ano. Até porque, até porque, embora se queira dizer que não, há uma certa rivalidade entre Câmara e Senado com relação a prazos de votações de matérias de origem de uma e outra casa. Por exemplo, quando uma matéria tem origem lá na Câmara, quando chega no Senado, os senadores não emprestam a importância que os deputados deram a esta matéria. Por conseguinte, a matéria fica lá para trás. Não é votada com a urgência, como os deputados gostariam que fosse. Idem em relação às matérias de origem do Senado. Pois bem, o Senado da República já votou o novo Código Eleitoral. O novo Código Eleitoral é a reunião de todas as leis referente ao processo eleitoral brasileiro, desde a formação dos partidos até o resultado final das eleições. Pois bem, esse Código Eleitoral aprovado no Senado já está há algum tempo na Câmara dos Deputados, sem definição dos senhores deputados federais. Daí porque tanto o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, como o relator dessa mini-reforma, o senador Marcelo Castro, que também foi o relator do novo Código Eleitoral, em suas explanações, referirem-se a esse Código Eleitoral. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Como hoje é 18 de setembro, e a matéria terá que ser aprovada, essa mini-reforma, até o dia 5, quando se fala do dia 6, é porque se ela for publicada realmente no dia 6, também terá validade, porque exatamente é um ano antes do dia da votação. A deputada federal Luiziane Lins, na última sexta-feira, fez um evento na sede do PT em Fortaleza para reafirmar sua pré-candidatura à Prefeitura da capital cearense. Por que pré-candidatura? Exatamente pelo fato de só se ter candidatura oficial em julho do próximo ano, quando da realização das convenções partidárias para a escolha dos candidatos. Pois bem, o evento promovido por Luiziane para determinar o seu território. Nele, ela fez um discurso duro contra os que defendem a filiação do deputado Evandro Leitão ao PT para participar da disputa da escolha do candidato do partido à sucessão em Fortaleza. Ela disse que o PT não é uma sigla de aluguel. Vamos ouvi-la. 20 anos de 2004, ano que vem, vão fazer. Mas eu me sinto com a maior energia que vocês podem imaginar para a gente fazer o que virar. Porque nós estamos aqui nesse mundo, eu falava isso ontem quando eu estava lá em Baturité. Eu disse assim, essa vida passa rápido. A gente passa rápido. E não adianta ser pobre e rico que não faz a menor diferença. Coração é um que bate do mesmo jeito. A gente envelhece da mesma forma. Então a gente está aqui para quê? Para ser feliz, para brilhar. Porque a gente é para brilhar. E a gente é responsável pelos outros, gente. Porque essa conversa de gente, dos chamados homens do bem, felizmente esse Brasil, nós estamos de parabéns. O Nordeste está de parabéns. O Ceará está de parabéns. Nós barramos o fascismo nesse país. Nós construímos uma nova página dessa história. E não vai ser fácil. Não será fácil. Mas nós temos a energia de quem quer transformar o mundo. Porque nós temos um partido que é o instrumento de luta da classe trabalhadora, que não é um partido qualquer. E nós temos aqui para dizer nós não vamos deixar o PT ser partido de aluguel. Nós vamos sempre fazer desse partido não só uma sigla de letrinhas. Esse partido é um instrumento da classe trabalhadora. E é com esse sentimento que nós vamos com essa pré-candidatura com toda a força, com toda a garra e com o sentimento de que a gente traz com a gente o que há de melhor. Sem arriscar falar. Porque eu estou vendo tanta gente aqui. Eu estou vendo gente da cultura. Eu estou vendo gente aqui da população LGBT que está na luta. Essa Bete maravilhosa. As cirandas da vida, gente. Que era outra política linda que essa mulher maravilhosa, a Bete, que é do conjunto Palmeiras que eu conheço desde que eu comecei como vereadora. Aliás, a PJNP ainda, a Olat. Para não deixar de falar. Jornada da vida, gente. A gente entendia que as obras de saúde tinham que ter nossas maçoterapeutas, nossas rezadeiras, os médicos, as enfermeiras, as pessoas de apoio, as assistentes sociais. Então, assim, podia falar de muita coisa. Muita coisa. Por esse discurso aí, o senador Camilo Santana, ministro da Educação, para realmente confirmar a ideia de alguns de que ele é o líder, ele precisa ter força para demover a deputada federal de ser candidata. Ele, Camilo, não quer Luiziane candidata. E ela quer mostrar que vai derrotá-lo como derrotou Lula lá na sua primeira candidatura. Lula queria a candidatura a prefeito de Inácio Arruda. Mandou o pessoal dele votar em Inácio Arruda, mas quem ganhou a eleição foi a Luiziane Lins. Pois bem, o blog do Edson Silva publicou no sábado uma matéria sobre esse encontro promovido pela Luiziane no dia anterior. Em um dos comentários à matéria publicada, um leitor do blog e sem dúvida filiado ou admirador do PT postou uma mensagem. disse ele agora o L é de Luiziane. E isso, sem dúvida, em referência ao L feito na campanha eleitoral do Lula em que a letra foi o símbolo apresentado pelos eleitores do atual presidente. Luiziane, em várias oportunidades, já registramos aqui, não cederá o espaço de candidata à prefeita para ninguém. Ela não cederá. E ela sabe que o seu principal adversário no PT é o ex-governador e ministro da educação Camilo Santana. Luiziane tem o apoio do governador Elmano, na maioria do PT municipal em Fortaleza e diz ser a candidata de Lula. Se ela sair candidata, a prefeita, que eu acredito que sairá, ela terá que ser chamada de a líder principal do PT cearense. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Letícia. Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa desta segunda-feira. Com as atualizações feitas no nosso blog, temos que os brasileiros elegerão 30.500 conselheiros tortelares no dia 1º de outubro. Neste ano de 2023, pela primeira vez, serão usadas as urnas eletrônicas em todo o território nacional. Os equipamentos serão emprestados pelos 27 TRS, Tribunados Regionais Eleitorais, que também treinarão os mesários e cederão suas listas de eleitores para as comissões eleitorais. O presidente Lula assina vários convênios com o governo cubano. No último sábado, após a cúpula do G77 mais China, o presidente brasileiro teve a reunião bilateral com o presidente da Cuba. Esse foi o terceiro encontro entre os dois presidentes este ano. Também foi a primeira viagem oficial de mandatário brasileiro ao país caribenho em nove anos. Deputados abandonam seus colegas após sugarem o que podem. Fizeram isso com o Ellington Landim. Em resumo, deputados que sugaram tudo de Ellington Landim, enquanto presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, poderia dar deixaram-no para destrutarem de outros favores. Nada de diferente no momento em comparação com o atual presidente da Alesse, Evandro Leitão. Agora, com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, temos em principal manchete sobre gestão petista que o governo Lula vai usar o BNDES para financiar mísseis, tanques, munição e navios de guerra. A ideia é criar um fundo para a defesa que emprestaria recursos às empresas ligadas às forças armadas e facilitaria exportações, como a do Mísseo Mansup, proposta tem o apoio do Exército e também da Marinha. Com os destaques do Globo, o principal destaque é sobre um saldo comercial diferente dos superávites do passado. Até o final do ano, as exportações devem superar importações em 90 bilhões de dólares. Agora, com os destaques da Folha de São Paulo, temos que o presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, diz que o governo tem que ter cuidado com excessos que estão aflorando na Polícia Federal. O presidente da Câmara diz que os progressistas, o Partido Progressistas, é parte da base de sustentação do governo na Casa e que fez acordo com Lula pela Caixa Econômica Federal. E também pela decisão da Odebrecht, pode beneficiar bolsonaristas, petista e líder do Centrão. Em dezenas de casos, provas ligadas ao grupo que já tenham sido excluídas. E Lula reserva valor recorde para publicidade oficial em um ano eleitoral. O presidente quer 647 milhões de reais em 2024 e o Planalto diz promover o governo e combater as fake news. Bom, uma das nossas machetes foi essa de que os deputados sugam o que pode e depois abandonam lá o chefe do poder legislativo. Citamos como exemplo o caso do ex-presidente daquela casa, o Elton Landim, que na época queria em 2002 ser candidato a governador do estado do Ceará como realmente foi. Um ano antes da eleição ele tinha praticamente o apoio unânime da casa, praticamente unânime. Os cinco ou seis deputados não faziam as filigranas que os demais faziam em relação à candidatura de Welton. Hoje todos os deputados fazem uma festa sobre uma possível candidatura de Evandro Leitão e dele não, do poder vão tomando o que pode porque o presidente da Assembleia tem uma boa faixa de manobra para ajudar deputados com as benesses especiais. Todos os deputados têm um geral de benesses, mas alguns outros, os amigos do presidente têm alguma coisa a mais, que são as competências do presidente. agora todo mundo fala do Evandro candidato a prefeito. Quando vier o momento da decisão ele vai saber com quantos vai contar. O Hélio do Landim tinha quase unanimidade e ficou ao final com apenas cinco deputados estaduais para apoiá-lo como candidato a governador. Esses realmente foram os seus amigos e pelo menos os dois ou três desses cinco não eram os que mais sugavam as benesses do poder, sugavam o presidente. Os sugadores geralmente são os primeiros a traírem que o Evandro atente bem para essa situação. A décima newsletter de Ciro Gomes que ele publica todos os domingos nesta décima ele fala com simpatia da política de reindustrialização do Brasil estabelecida pelo BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social presidido por Aloysio Mercadante. com ele o Mercadante Ciro conversou recentemente nós registramos esse encontro aqui que ocorreu como ele registra na sede do Banco do Rio de Janeiro juntamente com todos os diretores da instituição e representantes dos empregados. Ciro fala dentre outros temas também na situação da Petrobras em relação aos preços dos combustíveis para criticar o comportamento de Lula e dizer que ele não está cumprido com o compromisso assumido com os eleitores na campanha eleitoral. E para das rapidinhas ele fala da investigação da Polícia Federal sobre desvio de recursos do governo da União do período da intervenção federal na segurança pública no estado do Rio de Janeiro comandada pelo general Braga Neto que veio a ser o candidato a vice-presidente da república na chapa de Jair Bolsonaro no ano passado derrotada por Lula. Letícia. Bom, a primeira rapidinha de Ciro diz que mais uma vez fica demonstrado que não há um mercado no sentido concorrencial do termo em matéria de petróleo. Em uma ação conjunta da organização dos países exportadores de petróleo mais seus parceiros estratégicos Rússia, por exemplo, foi reduzida propositadamente em quase 2,5 milhões de barris por dia a sua produção. Como a demanda está estável na Europa ainda em alta nos Estados Unidos, os preços estão avançando para valores recordes para esta quadra após o início da guerra da Ucrânia. O tipo Brent bateu em 92 dólares o barril. Se a Petrobras continuar a fazer o que vem fazendo no governo Lula, vem mais aumentando já já por aí dos derivados. Já tomamos uma grande pancada recentemente e essa pancada ainda não foi apanhada pelos índices de inflação, mas será pelos próximos meses. Nos Estados Unidos é automático porque eles não têm uma estatal e são muito dependentes do petróleo importado. Isto quer dizer pressão inflacionária que talvez reverta a vacilação do FED, o banco central deles, de promover mais um aumento nos seus juros, o que para nós é uma turbulência. Contra a palavra solenemente empenhada de Lula, a Petrobras durante todos esses meses praticou preços iguais ou maiores que a famigerada política de preços de paridade internacional. Muito bem, nós estamos caminhando para o final do nosso programa ainda dessas rapidinhas. Ciro diz que está examinando com cuidado e muita responsabilidade este assunto da compra superfaturada de coletes por parte dos interventores na segurança do Rio de Janeiro e dá uma pancada aqui no Exército Brasileiro falando do envolvimento de oficiais superiores e até generais. Obrigado aos ouvintes da Rádio Assunção Cearense e internautas do blog do Edson Silva pela atenção dispensada. Prometemos estar de volta amanhã às 11h45 com a proteção de Deus. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Vocês podem ver mais notícias apontando a câmera do celular de vocês para este QR Code. Espero revê-los amanhã. Até lá.